Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu e dá uma olhada aqui dá uma olhada vocês estão vendo aqui é isso mesmo cara é um giga level 160 aonde estamos aqui fazendo os códigos de admin cara dá uma olhada aqui na situação mas depois eu entro nesse detalhe gostaria de mandar os salves dos vídeos cara vocês estão ligados tem muita gente pedindo salve galera vamos dar uma olhada aqui vamos dar uma olhada na nossa PSN vamos ver como é que tá a situação ó Lucas Patrick e Paulo Gamer BR Galucas R Doretto o Peter 2271 Gugas sei lá esse nome mas tá aí ó é o Gugas D57 e o Conalto Júnior e o Big Boss e o pessoal que tá todo assistindo e também galera é o seguinte que eu queria falar para vocês é que se você quer um salve neste vídeo galera não deixe de acompanhar o canal de estilo metralha tá e também gostaria de mandar um salve em especial para o Lord Lincoln que está aí acompanhando o canal e dando aquele apoio para a gente beleza cara então quer participar dos salves do estilo metralha deixa na descrição manda mensagem na PSN manda mensagem na Xbox Live manda em tudo quanto é lugar e esse gigante aqui não não me deixa cara mas é o seguinte galera queria falar para vocês que é muito fácil tá respaldando ele galera vocês vão tá usando este comando aqui nossa metralha que que é isso é a lista de compra do do tio metralha sim cara vocês vão ter que usar tudo esse esse negócio aqui esse cramunhão aqui de 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 lista aqui ó vocês vão colocar admin sheet tá tudo do jeito que tá aqui não vai mudar nada pelo amor de Deus tá admin sheet espaldino tá depois vocês vão vir aqui colocar esses dois dois coisinha aqui ó tá ligado tá vendo esses dois coisinha aqui é dois é entre aspas tá ligado você vai colocar vai colocar blueprint aí você vai vir colocar só esse sozinho aqui ó tá ligado só isso sozinho aí você vai colocar a game e os as primeiras tem que ser maiúscula metralha cara do jeito que tá aqui senão não dá certo eu já tentei de outras formas não dá certo dinos aí giganotossauro ali ó do jeito que tá ali as barras também tem que tá certinho na posição correta aí você vai colocar gigante underline character underline BP ponto gigante underline character BP e aí e aqui ó você vai colocar primeiro esse tá tá vendo aqui depois você coloca esse aí você vem dá um espaço entre as aspas e o número depois se põe o número um espaço número um espaço número um e o o level que você quer por exemplo eu quero respawnar um level 700 vamos por aqui vamos ver se vai dar certo lá galera olha o level dessa bagaça dá uma olhada meu deus do céu velho level 700 cara olha só vou espalhar um level 1000 vamos ver aqui um level 1000 um level 5000 vamos exagerar no bagulho aí leva 5000 cara meu deus do céu ah meu deus ai jesus é muito gigante é a festa do baile de cabeça aqui deixa eu põe a câmera aqui para mostrar para vocês verem dá uma olhada cara você é louco é isso porque eu tô no não é God mod eu coloquei a resistência no falo tá ligado e metralha eu quero tomar esses bicho aí como é que eu faço no rosto local metralha como que eu faço você vai fazer isso aqui cara você vai vir aqui ó você vai apagar tudo essa lista depois vai ter que digitar tudo de novo tá ligado mas você vai vir aqui ó você pode colocar direto aqui ó force force time tá ligado colocou force time você dá um enter aqui aí você vem aqui coloca aqui coloca aqui coloca aqui coloca aqui dá um monte dá um monte que isso matou meu giga cara que isso matou todos os giga cara esse vagabundo matou todos cara o level 5000 matou tudo cara eu eu também ele pronto ele é meu ele foi para sete mil cara o louco vou mandar de riga cara ele matou todos diga cara que tava ali cara que isso giga rider é mano eu sou mó giga rider do do mundo aqui cara dá uma olhada rolezinho de giga só que pelo fato de você não ter a cela ele fica meio que voando ali tá ligado que você dá um force time você usa o abuso de mim aí você vem dar uma comida aqui ó 28 mil de dano aí você ainda outra comida aqui mais 8 28 mil de dano é só comida aqui velho é só comida velho é só bagulho louco então galera é o seguinte vamos fazer mais algumas coisas como metralha como que eu faço metralha para tipo respawnar itens itens você é fácil cara você vai vir aqui você vai colocar ó não é force metralha caraca só vem aqui ó opa jive ó você coloca dessa forma vive item no um e depois vai colocar por exemplo eu quero respawnar galera deixa eu ver aqui que eu tô com a lista aberta aqui eu quero deixa eu ver cadê a lista aberta cara meu deus do céu sumiu a lista do meu computador galera sumiu a lista do meu computador não tá aqui vamos supor que eu queira respawnar uma picareta que é level 35 e aí é level 35 não desculpa galera o número 35 primeiro item é é o primeiro número é o item o segundo é a quantidade por exemplo eu quero cinquenta picareta 40 você coloca 50 40 enquanto você quer mas como eu só quero uma eu quero uma picareta você dá espaço e aqui é a qualidade por exemplo você quer uma picareta ascendente você coloca sem e no finalzinho tu coloca falso é a diferença do falso peraí vocês já vão ver quando ele bugar assim que você colocar para o lado e não mexer o direcional você vai para o início do jogo e volta que ele volta aqui ó nessa parte aqui dependendo do item que você coloca que ele não não mexe aí você vai para o início do jogo e volta pronto a lá picareta de metal cadê picareta de metal ascendente qual a diferença da ascendente metralha ascendente aqui ó tá vendo é o dano dela durabilidade um monte de coisa cara e a metralha eu não quero a ascendente eu quero a normal então você vem aqui coloca aqui ó e coloca zero e aí pronto picareta de metal normal e básica tá ligado aqui ó normalzinha as diferenças são essa só dá uma olhada aqui ó ó dano de arma 100% durabilidade máxima de 40% tá vendo ali embaixo agora aqui já é a durabilidade máxima 451 né e o dano da arma de 587 por cento quer dizer pô sacanagem né velho aí tu entra no serve o cara tá lá tudo ascendente aí lascou e metralha agora eu quero fazer o seguinte eu quero é só ter a blueprint da 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 ascendente então tu coloca o mesmo número no final tu coloca 100 tá acontecendo aqui cara toma morreu o que que tu quer aqui é um rex cara era um rex apareceu no meio do vídeo lá aí ainda pegou um monte de coisa vamos pegar os itens dele mas pega item mesmo então metralha eu quero só a blueprint a blueprint galera ela funciona como sistema pra você tá fabricando depois você deixa guardado lá você consegue tá fabricando ele pede os itens tudo certinho aí eu quero uma blueprint da picareta ascendente você coloca desse jeito que você tá vendo aí tu coloca true né no caso assim ó dessa forma tá vendo aí pronto olha lá blueprint da picareta ascendente olha lá desenho técnico tá vendo aqui ó aí aparece os itens que precisa ó metal fundido você precisa de 159 metal fundido 159 madeira e 1590 coro caramba velho bagulho aqui é zica mas vale a pena cara se você conseguir tá ligado ah deixa eu aumentar aqui porque depois então galera é o seguinte isso daí é uma forma de você tá respawnando o bicho tá respawnando de tudo cara deixa eu ver aqui o que dá pra fazer ah metralha como que eu faço pra pôr em câmera em terceira pessoa tu segura o touchpad vem aqui na câmera orbit câmera e coloca aqui ó só que infelizmente essa câmera ela é bugada velho ela é bugada porque você tem que ela anda só pra frente e pra trás por exemplo eu tô colocando diagonal não anda ó tá ligado não anda ele só anda de um lado e pro outro ó tá vendo não anda diagonal então quer dizer é só pra você fazer aqui as suas blueprint ó tá ligado ó dá uma olhada aqui ó blueprint ó tu coloca aqui espero olha aqui gigante isso olha aqui coisa linda do pai dá uma olhada aí continuando aí pai que pai vai fazer uma uma blueprint aqui pronto eu fiz a blueprint aqui beleza então galera aí o que eu quero dizer pra vocês é que dá pra respawnar várias coisas a lista de tudo que dá pra respawnar vai estar na descrição lembrando que os bichos pra respawnar tem também uma forma mais fácil tá que daí é um outro vídeo que eu vou estar trazendo que são bichos aleatório tá ligado que dá pra você fazer aqui tá ligado então galera dá pra fazer muita coisa vamos dar um rolêzinho aqui de giga aqui vamos dar um rolê de giga aqui monta aí no giga aí vamos ver aí ó um monte de um monte de alossauro aí eu vou dar alô tô ligando velho nossa que desgrama velho vem aqui alossauro aqui com nós é aqui e um salve pro caique ferreira cara caique ferreira acabou de mandar um convite pra 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 coisa aqui caramba velho matei tudo caramba velho a galera deixa eu dar um forte também aqui deixa eu deixar ele no no passivo como é que eu faço aqui mudar comportamento para neutro mudar comportamento para passivo pronto não vai me atacar cheguei oi você vai me atacar você tem certeza você quer me atacar tiozão você tem certeza tá bom já que você vai me atacar vão dar um forte também você também vamos lá aqui galera vamos dar um forte também aqui que dá pra dar forte também nos bichos da terra aqui também forte também oi oi vamos lá você quer ser meu pronto você é meu agora você é meu cara você é todinho meu ai ó e aqui acontece esse bug galera que o cara fica aqui ó tá ligado fica tipo meio que voando tá ligado vou na mão é oi 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 a mano não pegou a volta aqui tio volta aqui velho volta aqui mano sai daí a árvore atrapalhou cara atrapalhou atrapalhou a árvore então galera é o seguinte espero que vocês tenham gostado do vídeo mete o dedo no like galera meta 100 likes nesse vídeo e mano você tá ligado oi tudo bem quer ser meu também você é meu você todinho meu você é meu só que esse aqui não dá pra montar né galera esse aqui não dá pra montar isso aqui se você montar você destronca o coitadinho tá ligado mas é assim então vamos ver o que acontece aí nos vídeos que a gente vai trazer de ps4 espero que vocês tenham gostado do like favorito se inscreve no canal de metade tamo junto é nóis valeu metade game com mais um vídeo pra vocês é nóis tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado